Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. É isso aí, dona Fátima, Deus abençoe a senhora. É guerra, é guerra. É isso aí. Vamos pegar o santo agora. Olha aqui, pessoal, dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Está quebrando tudo. Quebrando tudo e cagando nessa bosta aqui. Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá. Isso aí, dona Fátima, Deus abençoe a senhora. É guerra, é guerra. É isso aí. Vamos pegar o santo agora. É guerra, é guerra.